Em 1910, dois missionários pentecostais chegaram ao Brasil para pregar o Evangelho e fundaram as Assembleias de Deus. Cem anos depois, celebre o fruto deste trabalho no CIMAD, Congresso Internacional de Missões das Assembleias de Deus, de 18 a 21 de novembro no Rio Centro, com a presença de José Satírio, Colômbia, Ronaldo Lidório, Amazonas, Dagnaldo Pinheiro, Oriente Médio, Viveque Das, Índia, Olinto de Oliveira, China, Valmir Farinelli, Itália, José Wellington, Cezino Bernardino, Álvaro Sanches, Nelson Lutemberg, Raul Cavalcante e dos Adoradores, Victorino Silva, Lília Paz, Alice Maciel, Mara Dalila, Ozeias de Paula e Regis Danese. Participe também do Encontro Geração JC Missões e Missões para Crianças com a Tia Jô. Faça já a sua inscrição pelo 21 24 06 74 00.